Nós tivemos um motorista flagrado na rodovia Castelo Branco, meio que com vontade de achar uma patente, será, Fernando Garcia? Olha, Rodrigo, se ele queria achar uma patente, ele acabou encontrando uma multa e está ficando famoso por conta disso, viu? A SP 280, mais uma vez, notícia aqui no Balanço Geral, a rodovia Castelo Branco, bem no comecinho ali, perto de Santa Cruz do Rio Pardo, um radar, desses radares que são móveis, uma hora está aqui, outra hora está ali, só que fotográfico. Esse motorista de um carro importado, ele foi flagrado a 214 quilômetros por hora. Realmente, é um dos recordes aqui para o interior do estado de São Paulo, da última vez que eu tratei de um assunto semelhante, uma caminhonete havia sido flagrada a 196 quilômetros na SP 270, a Raposo Tavares, e agora esse motorista, ele conseguiu bater esse triste recorde. Recorde responsável, diga-se de passagem, tanto que é uma infração gravíssima e ele, além dessa questão dos pontos, ele vai pagar uma multa superior a 800 reais. Agora, Rodrigo, imagina se não fosse o radar fotográfico, né? A situação nunca, jamais teria sido descoberta, né? A gente saberia que existe uma pessoa com capacidade de rodar de forma responsável, tudo bem, é pista dupla, vamos lá, ah, não tinha tanto tráfego assim, tá, tudo bem, mas nada justifica, até porque ele estava numa velocidade 50% superior à permitida no local, que é 120 quilômetros por hora. Então, assim, por isso que a multa é gravíssima. Agora, Rodrigo, é muita responsabilidade, né? 214 quilômetros por hora, se capotar, realmente não tem airbag, nada que salva uma situação como essa. Ah, é uma Mercedes, eu acho que mais de 100% estava, né? Mais ou ali bem próximo de 100%. Não vem ao caso agora o percentual, e sim, né? O fator. Mas lá na Alemanha, onde fabrica a Mercedes, Rodrigo, tem pista sem limite de velocidade, nós não estamos na Alemanha.